Fala galera, o RawSawPlayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui com o filhote de Galimimus que foi lançado há pouco tempo aqui para a gente jogar. E bom, a gente já está aqui então na fase limite juvenil aqui do Galimimus, estamos sozinhos aqui no mundo, sem pai, sem mãe, órfãos infelizmente, mas vamos seguir aqui então, vamos ver se a gente consegue encontrar um grupo de Galimimus para a gente se juntar, né? Já estou sem estamina aqui, eu vou guardar um pouquinho, então eu vou trotando, eu acho que eu estou perto do Lago Central, não tenho certeza, eu acho que é para cá até, eu não sei bem onde eu estou. Deixa eu ver, eu acho que, eu estou ouvindo muito grito, sério, muito, de todos os lados, então não tem como saber exatamente, né, aonde a gente está. Dá para supor que é o Lago Central, mas deixa eu ver, vamos por aqui, vamos por aqui. Opa, tem que cuidar para não cair, se cair e quebrar a perna já era para a gente. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó, aqui. Não me revelou nada, mas vamos subir então. Talvez aqui em cima revele, eu não posso gastar muita estamina. Na real eu já gastei tudo. Opa, Alossauro bem ali onde eu estava. Vixe, se ele me ver já era. Espinossauro aqui na frente. Ok, tranquilo. Vamos ficar tranquilos. A gente é só um filhotinho da galha. Não dá para alimentar nada. Então, para que caçar a gente? Ó, ali eu estou vendo... Ah, a gente está, beleza. Tranquilo, a gente não está no Lago Central, mas sim perto da cratera, eu acredito. Eu acho que é. Vamos seguir aqui, eu acho que ali é o mini pântano. Tem que cuidar para não quebrar a perna, mas eu acho que Galimimus suporta uma queda grandinha até. Para não quebrar, tipo, a essa altura assim. É. Foi o que eu imaginei. Aí, ó. Achei de estamina. O bom é que a estamina, né, sobe rapidamente. Eu só tenho que me alimentar, mas eu não sei do que. Eu acredito que seja plantinha. Eu acho. Bom, vamos para cá, né. Vamos procurar um lugar para a gente tomar água e também se alimentar. Achei plantinha ali, ó. Come, 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 come. Bora, bora, bora. Aqui, ó. Aí, está enchendo. Bom, não tem animação ainda, né, para o juvenil galho. Então, ele simplesmente passa e come. Mas, perfeito para nós, né. Não perdemos tempo aqui. Ok. Agora, se a gente for reto aqui, é o mini pântano, então. Bora gastar estamina, porque a gente já está ficando com muita, muita sede. Bora. Caraca, tem um espino gritando muito. Ele está aqui do lado, eu acho. Vamos correr, né. Vamos correr. Aqui na frente, pode... Eita, deu uma travada. Aqui na frente, pode ser que tenha outros carnívoros. Então, a gente vai ter que chegar ali perto, recuperar a estamina. E aí, ir ali tomar, né. Tomar água. Porque a gente vai ter que correr em algum momento, talvez. Se tiver carnívoro, claro. Aí, conseguimos chegar aqui. Eu já aguardei estamina. A gente está quase, quase falecendo de sede. Sério. A gente tem que tomar água aqui, rápido. Será que tem animação para tomar água? Deixa eu ver. Tem. Ok. Estou tomando água aqui, bonitinho. Bem pequenininho, né, galera. O nosso juvenil gale. É filhote, na verdade, né. Essa aqui é... É o modelo já filhote. Ele só cresce para o tamanho juvenil, assim. Depois a gente pode mudar para a fase adulta. Bora aí. Toma água. Caraca, quase que a gente não sobrevive, né. Mas estão gritando ainda. Pelo menos não tem nada aqui agora, em volta. Então está tudo tranquilo. O que a gente pode fazer agora é... Em direção às ruínas. Talvez a gente passe lá e consiga... E talvez consiga encontrar aí... Alguns outros galimimos. Ou herbívoros. Ah, se bem... É. Ou herbívoros mesmo. Já estou chegando aqui no lugar mais perigoso que tem. Que é o Lago Central. Estou escutando vários carnívoros. Aqui tem um, aliás. Vamos tentar entrar com cautela aqui no meio da floresta. Essa florestinha pequena aqui. Não podemos ser vistos. Aliás, eu estou com fome. De novo. Então vou ter que me alimentar aqui das plantinhas que tem. Se não me engano aqui... Aqui era para ter. Não tem... Ah, não. Aqui, 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 aqui. Vamos lá. Come, 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 come tudo, come, tudo, come, tudo, come, Vai, 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 se alimente antes que alguém nos veja. Vai, vai, vai. Perfeito. Ali tem um Rex. Tá, ali tem Tiranossauro, ok. Deixa eu ver para onde eu posso ir. Talvez. Ah, é que eu preciso tomar água. Ele está tomando água de boa ali. Eu tenho que cuidar para não cair, né? Ele me viu, será? Acho que não. Ok, minha estamina está ok. Dá para correr caso ele venha para cima. Beleza Eu tenho que ir ali, galera Então eu vou esperar ele sair Vou esperar ele sair, vou ficar no matinho aqui Talvez ele demore pra eu tomar água Não Tá ali, ó, ok Fica no matinho, fica no matinho Vou ficar virado pra cá porque vai que, né Vai que ele queira vir pra cima da gente Ele tá passando aqui, ó Cadê ele? Ele deitou? Ele tá agachado Ele tá agachado Ele quer me pegar? Opa Ele tá virado pra nós Vamos dar amizade Tá, tô dando amizade Ai, caraca Ele tá tentando comer uma carcaça ali Vou sair correndo Bora, 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 bora Nossa, o filho queria quebrar a perna Ah, beleza, ele não me viu Ele tava ali Tentando comer a carcaça Como ele tá fazendo ali, ó Ok, perfeito pra gente tomar água e sair daqui Ele tá agachado Calma Vou ficar bem no canto aqui Preciso tomar água Rápido, urgente Qual a outra oportunidade que eu vou ter? Ele também tá tomando água Ele tá lá do lado Caraca, quantos gritos, sério Ok Nossa chance Vamos passar por cima aqui, ó Bora Claro, se a gente for passar por lá É capaz da gente dar de cara com algum predador Se bem que eu acho que é melhor passar por lá do que por aqui Porque aqui é muito fechado A gente não vai nem enxergar o cara Se ele estiver vindo pra cima da gente Então eu acho que a gente vai ter que ir meio que por campo aberto aqui Mas tem umas arvorezinhas ali que vão nos proteger Então vamos ficar tranquilo Passar por trás aqui do tiranossauro Calma, tiranossauro De boa, mandei amizade pra ele E valeu, falou Corri muito Beleza, sem estamina Mas eu acho que ele não vai vir agora atrás de nós Porque ele tá tomando água ali Ok, meio campo aberto aqui Tem mais uns tiranossauros vindo Então vamos ficar mais pra cá pro cantinho Caraca, uma família E tem um espino lá também da Isadão Caraca, uma mega família de tiranossauro Acho que não foi uma boa ideia Porque ó, vocês podem ver que é meio fechado ali, ó É meio perigoso E também não tem muito pra onde correr, né Olha lá o Puerta Caraca, o Puerta no meio da água lá Sinistro Tá, tem um alo ali Tem... um alo não É um Giga E tem T-Rex Olhando pro Giga Vou ficar bem de boa Passar aqui do lado Como quem não quer nada, né Tudo super tranquilo E aí... Beleza Eles tão fazendo pra sociedade ali dos carnívoros Pelo que parece Quanta gente Cri Tem até um camara ali Tem um mini chante Vai pra somir Ah, tem um mini chante Bora, bora, bora Olha o chante vindo Olha o chante vindo Olha o chante vindo O que foi isso? Caraca, eu achei que ia rolar o fight agora E essa galerinha aí Tá todo... Sei lá Tá todo mundo de boa Pelo que parece Vou aproveitar aqui E andar no meio da galera Passar no meio aqui, né O clássico Bora, bora Opa E aí, beleza Cara, podia me dar uma mordida E eu já era E ninguém ia ver Só pra desligar Tem uma família aqui Deixante Passar aqui no meio Ok, de boa Opa Uma família de T-Rex Opa Baryonyx Baryonyx pequenininho, galera Olha o tamanho desse Baryonyx Eita Isso foi agressividade pra mim Isso foi agressividade pra mim O que que foi isso? Ai, tá, não deu amizade Beleza, então Opa 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 Dá medo, galera De andar nos carnívoros Qualquer um pode atacar a gente A qualquer momento Achei um Galimimus Olha ele tomando água Um Galimimus Ah, mamãe Achei Pelo menos que é um adulto mesmo É um adulto Ó Aí, ó Perfeito agora Família Galimimus Ó, fugiu da mim Me deixou pra trás Ah, não Que isso Corre, corre, corre Corre Não, não Não, tira o nosso Não, não tem estamina Ah, ele quer me pegar 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 Por que que ele está tentando me pegar Cadê ele? Onde que ele está? Está ali, ó Não, não sei Não é aquele ali Não é Ih, caraca Agora eu perdi Tem muito tiranossauro De vários modelos Por que que foi isso? Caraca Vocês viram o tiranossauro Tentou me pegar mesmo Realmente, de fato Ih, eliminaram aqui O filhote de Rex Ali Eu acho que é aquele ali É o brancão Ai É ele mesmo Ah Ele está tentando me morder Ele está tentando me morder Por que que ele quer fazer isso? Ah, eles foram embora, ó Estou indo embora Mas nada está indo Perfeito A gente quase foi pego aqui Mas a gente vai ficando por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, deixe seu like E comentário E se inscreva Porque o canal Casando não for inscrito Tivemos um final felizinho aí Só a gente quase foi abatido Pelo tiranossauro Quase Mas conseguimos escapar E ficar tudo de boa Bom, então é isso Eita, deu uma travada agora Então é isso Muito obrigado a todos Até mais E tchau